Música 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 Oi, pessoal, aqui é o Bruno, eu estou aqui, de cinema Vamos assistir hoje, então aqui, Guerra Infinita Uhul, qual shopping você está? Shopping na área franco, São Paulo, SP, Brasil ZDL É isso aí Música 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 O que foi? É essa sala que a gente vai? É essa sala que a gente vai, 4DX, com chuva, raio, frio, vento, completão Música 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 sabor vingadores de guerra infinita 4dx e o filme gostou? gostei, bem legal mas o filme é bom, a ação as cenas são maravilhosas tudo muito legal, eu não vou contar senão vai estragar mas é bem triste algumas partes então vamos embora eu não gostei não gostei do filme da ideia em si, não da cena tudo muito bom hoje é domingo assistimos guerra infinita hoje já indo para o fim da viagem infelizmente né amor é, terceira para quarta semana quarta semana já, que triste falta mais umas duas então, breve estaremos em Cascais e com muita saudade do Prince sim infelizmente porque nessa vida ele não vai de novo não vai de novo? não é bom que hoje não está nem frio nem quente está gostoso, está fresquinho é, está agradável está um pouco mais frio quente né porque assim, é o outono que é bom a gente não viu né sim mas esse shopping é uma delícia a gente gosta muito da estrutura dele bem organizado, bem bonito vai rolar amor? e na roda gigante? acho que vai hein então vai rolar, vai todo mundo né amor? vai todo mundo e agora a gente já comprou o ingresso mostra o ingresso aqui os tickets e agora a gente vai comprar algodão doce tem que ter oi você também vai? oi 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 não oi 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal